Se encerrou o último Major de CS gol da história, com a Vitality sendo campeã do Major de Paris, fiquei com o redondinho dourado, não deu pra acertar a fase Legends, cara, mas tirando isso, quem seguiu as minhas causas aí do Piquen, acertou quase tudo e ficou também com o redondo dourado. Agora, o que eu quero comentar a respeito, como investidor de skins de CS, é se vai ou não valer a pena investir nas cápsulas e adesivos que nós tivemos aí no Major de Paris. Temos adesivos fantásticos, possivelmente os melhores holográficos dos últimos anos, e o último Major de CS gol, que também será o único Major de 2023. E geralmente na programação normal do CS, são dois Majors por ano, ou seja, duas coleções de stickers de times por ano. Dessa vez, a gente vai ter só uma. Com isso, muitos investidores vão querer comprar essas cápsulas e esses adesivos, pensando a longo prazo, pensando em vender no final de 2023 com Profit. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Mas, algo que eu já vou deixar bem claro para vocês, a Valve sempre fez desconto de 75% nessas cápsulas. Então, agora elas estão custando 5 reais, mas a gente vai ver, daqui 15 a 30 dias, sendo aplicado um desconto de 75%, que vai fazer o preço dessas cápsulas cair para cerca de 1,20 reais. Foi exatamente o que aconteceu no Campeonato de Antwerp 2022, duas semanas depois do Major ter se encerrado. Mas já no Major do Rio 2022, esse desconto demorou um mês para chegar. Então, se formos pegar a média dos últimos dois Majors, provavelmente 3 semanas é o que falta para a gente receber esse desconto de 75%, tá? Ficar entre 2 semanas e 1 mês, acredito que não vai passar disso, até porque a gente já tem o lançamento do CS2 chegando no verão lá da gringa, que seria perto aí de julho. Então, minha opinião, eu acho que a Valve dessa vez vai adiantar um pouquinho esse desconto, trazendo essas cápsulas para custar aí 75% menos, logo agora no começo de junho, minha opinião, tá? Para durar aí junho, julho, dois meses inteiros, no mínimo, com esses descontos. E bom, vou investir em cápsulas ou vou investir em adesivos? Cara, vou primeiro começar falando dos adesivos que são os mais hypados do CS. Galera, os adesivos holográficos, esses são os que sempre sobem e valorizam de maneira astronômica, às vezes 10x, às vezes você compra um adesivo por 10 reais, 20%. E nós tivemos muitos adesivos holográficos bonitos nesse Major, possivelmente os adesivos holográficos mais bonitos dos últimos anos, eu diria, tá? O adesivo da Navi aqui com efeitos holográficos muito doidos, o adesivo da Fúria totalmente diferente dos últimos adesivos holográficos que nós tivemos nesse time. Adesivo da Feneric, nossa, esse aqui eu gostei demais. Alguns times que a gente não sabe se vai participar ou não do próximo Major, que sempre é uma boa de investir. Se você investe no adesivo de um time e ele não joga o próximo Major, o adesivo naturalmente acaba subindo de preço. E olhando aqui para todos esses adesivos holográficos desse Major, alguns acabam chamando a minha atenção, tá? E eu com certeza vou investir em alguns desses adesivos. Não necessariamente em cápsulas, porque eu gosto de investir em adesivo holográfico. Já tive um bom retorno no passado investindo aí nos Antwerp, nos Stock Home. E até esse desconto de 75% chegar, eu não vou investir um centavo em nada do Major de Paris. Nós vamos ter a cápsula de autógrafos com os adesivos da Vitality. Hoje, o adesivo gold de time mais caro é o da Vitality, tá? Esse adesivo aqui. O adesivo de assinatura mais caro é o dourado do Zayu. E o adesivo mais caro do campeonato. E o adesivo holográfico do Zayu também é o adesivo mais caro entre todos os holográficos. Então, eu já tenho certeza que essa cápsula de Legends vai ser muito comprada. Vai ser gerada em uma quantidade muito grande, tenho certeza. E digo mesmo para a cápsula Contenders. Porque aqui a gente tem um mouse holográfico. Cara, esse é um adesivo muito lindo. E ele tem a tendência de ir para o longo prazo e ir valorizando junto com o mouse holográfico de Stock Home 2021. Depois de passar esse desconto e os preços voltarem a subir. Então, tanto a cápsula Legends quanto a cápsula Contenders, quando estiverem custando R$1,20, R$1,30, são boas opções de investimento. E para usar como comparação um gráfico das cápsulas Legends de Antwerp 2022, que tiveram os stickers holográficos muito parecidos com o Major. A gente tem esse buraco aqui, esse fundo, sendo o desconto de 75%. Tem uma duração variável. A gente nunca sabe quantos meses vai durar. Mas esse é o momento aqui de comprar. Você compra as cápsulas por cerca de R$1,20. E olha só, cara, como que foi saudável aqui o aumento de preço chegando aí no topo de R$12. Ou seja, 10 vezes de lucro que você comprasse as cápsulas do Antwerp 2022 Legends durante os 75% de desconto. No Major do Rio, a gente teve uma oportunidade semelhante. Olha só, cara. Isso daqui é o buraco fundo durante os 75% de desconto, que durou no Major do Rio menos tempo do que Antwerp. E se você comprasse aqui nesse fundo por R$1,20, que é o que a gente vê que a cápsula custa, depois você podia ter vendido no topo por R$5, cara. Quatro vezes de valorização. Portanto, o meu objetivo vai ser pegar essas cápsulas, que eu tenho certeza que vão ser bons investimentos no futuro, comprar elas a R$1,20 e guardar até as custarem R$5, vender algo desse tipo antes do próximo Major, o primeiro Major do CS2. Mas eu tenho um pouco de medo da cápsula Legends, porque é a cápsula que as pessoas sempre compram em quantidade maior. É a cápsula que acaba sendo gerada demais e acaba oferecendo muitos desses adesivos holográficos aqui no mercado, então eles não ficam tão caros geralmente. Eu gosto sempre de analisar a quantidade de itens que estão sendo vendidos na Steam. E a gente tem aqui o Antwerp 2022 com 70 mil de quantidade, praticamente o dobro do que as cápsulas dos times Contenders, ou seja, foi gerada duas vezes mais cápsulas Legends. No Rio já foi um pouco diferente, a cápsula Contenders foi gerada em quantidade maior, e isso tudo tem a ver com os times das cápsulas. E buscando as cápsulas de Paris, a gente vê a que está sendo gerada em maior quantidade, também a cápsula dos times Contenders. E é aqui que a gente tem o adesivo aí do Flux, ou seja, a gente tem o adesivo do mouse, acredito eu que a galera está comprando muito essa cápsula tentando pegar o mouse holográfico. Mas aqui a gente tem uns adesivos muito interessantes, talvez times que nunca mais participarão de um Major. Mongols pode ser que nunca mais apareça, Flux pode ser o único e último adesivo deles. Agora, a última coisa que eu quero comentar é que no mercado da Steam as pessoas já estão começando a surtar. Essa cápsula que você compra por R$5 no CS, você consegue comprar ela por R$2,80 no mercado da Steam. As pessoas já estão começando a fazer os preços das cápsulas cracharem antes mesmo dos 75% de desconto chegar. Então assim, isso me faz ter muito medo de investir, principalmente em cápsulas desse campeonato. Se eu fosse realmente pegar para investir pesado, eu investiria em adesivos holográficos de times que talvez nunca mais aparecerão de novo no Major, de times que talvez possam ser descontinuados e falirem e mudarem o nome da organização, como aconteceu, por exemplo, com a Gambit, que se tornou depois o Cloud9. Eu pegaria stickers de times que talvez não joguem nunca mais um Major de CSGO, times novos, recém-chegados. E você, o que você acha que vai ser a boa para investir nesses adesivos? Deixem nos comentários. Eu vou analisar durante as próximas semanas. Quando o desconto de 75% sair, vou fazer vídeo analisando o mercado, analisando a oferta e demanda, falando para vocês quais vão ser os meus investimentos, quais itens e cápsulas eu vou decidir investir. Do mais, eu aconselharia vocês a ir guardando dinheiro já na carteira da Steam, para que quando esse desconto role, você já esteja preparado para conseguir comprar esses itens e investir neles. Como esse é o único Major do ano e o último Major do CSGO, a gente sabe que tem um potencial gigantesco para esses stickers subirem de preço depois do fim do 75% de desconto. E é aí que a gente vai começar a lucrar. Aqueles que escolherem os itens mais desejados vão acabar lucrando mais. E apesar dos Gold serem os stickers mais caros do CS, os holográficos são os que têm a tendência a dar maior retorno. Então eu já fico olhando aqui os adesivos holográficos mais caros e vou esperar eles abaixarem de preço para daí sim começar os trabalhos de as compras. Galera, um abraço para vocês. Valeu por acompanhar esse vídeo. Aqui você encontra muitas dicas aí como investir em skins de CS. Espero poder ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!